Bom dia, flores do dia! Vamos ali em Milão, dar uma voltinha. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sábado e eu estou indo em um evento lá em Milão, que vai estar presente a Evelyn Hegley, a Raca Minelli e a Mari... Marina... Mari... Mari... Eu sempre confundo o nome dela com Mariana, Marina. Elas vão dar um workshop de maquiagem, depois vai ter um aperitivo e eu vou aproveitar para encontrar a minha amiga Pepeta Brasil. E eu vou levar vocês comigo nesse encontrinho que vai ser maravilhoso. Cheguei atrasada aqui porque eu perdi um trem. A Pepeta já foi, agora eu vou pegar um táxi sozinha e vou para lá. Gente, me atrapalhei todinha. A gente vai fazer uma balada aqui depois, né? Isso aqui é uma escorrega, né? É! Graças a Deus, gente! A Pepeta... Gente, eu estou de mal dela, ela me deixou para trás. Não é verdade. Mentira, ela que deixou a gente para trás. Olha, ela defendendo! É duas contra uma. Não é verdade. Eu liguei para você, mandei mensagem. Ela também está de prova. A amiga vai mostrar o brilho maravilhoso que eu dei para ela. Olha que lindo. Isso eu caprichei. Belíssimo. Lindo, né? Eu fiz umas compras de bichos para mim, gente, e esse eu comprei para ela. Ih, mas o que eu trouxe para você? Nutella. Não é Nutella não, amiga, isso aí. Não é Nutella, é um creme de avelã. É, como se fosse para ela. É, um creme de avelã. 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 Uhul. Olha aquele livro da Eva, e ela ganhou. Aí, amiga. Nossa, você tem fé quente, hein? Você falou que queria o livro, ele ganhou o melhor livro. Belíssimo. Ela vai ficar a favor, né? Ah, é, 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 é. Gente, doze. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Eu ganhei o meu papo! Ah, meu Deus! Vai! Ah, meu Deus! Aqui alguém escocei a caneca da Rafa. Fala, galera! Tudo bem com vocês? E a princesa ganhou o livro da... É do Babajo. Fala galera Gente, pera aí Deixa eu dar um cheiro nessa Gente, olha aqui Semana Fashion Week, olha aqui como isso aqui tá de fila É bem brasileira Ela parou o trem Pra comprar o chocolate pra gente Olha o táxi Olha, você ia pegar um táxi A gente tá na estação esperando o trem Cada um lá, né Mas aí a gente vai tomar uma cerveja Que falta meia hora, 40 minutos ainda E aí 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 E aí